O que é isso? Aqui, olha isso aqui Vai lá, vai lá Vai lá O que é isso? Ah, ele machucou ela Oi mãe Oi mãe Vai lá, vai lá Vai lá Se ela chorar, ele leva o cabelo É um barco em você Viu de ficar lá do rapaz Viu de ficar lá Lá ele vem Avali Material Lá é um barco Próximo E aí Obrigado.